São 6 horas e 55 minutos, mudou agora 5 para 7, o famoso 5 para 7. E você vai ver na edição de hoje, será que foi um surto? A tentativa de roubar carros acabou mal no Vale do Aço. Homem tenta abrir porta de veículos em Avenida de Patinga no momento em que o tráfego estava completamente travado. Inclusive, essa reportagem acabou de passar no Cidade Alerta. O motorista de uma prancha foi vítima de um acidente de trabalho com o próprio caminhão. O homem foi prensado contra um muro e teve ferimentos graves. Os bombeiros correram contra o tempo para salvar a vítima. A operação de combate ao descarte ilegal de lixo em Telflotone, o Rio Todos os Santos, todos os dias, é vítima do descaso de pessoas que descartam objetos no curso d'água. Grande parte do que foi recolhida no Dia Mundial da Limpeza é material reciclável e será reutilizada. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.